Mais um filme aqui no Sites by Ariel, é hora de trazer o primeiro filme da Marvel nos cinemas, e também o primeiro filme do Homem de Ferro, baita filme, super filme, quando você começa, quando comecei a assistir esse filme, já tinha assistido antes, eu já fiquei pensando, dar a nota sempre é algo difícil, com certeza a nota 5 já é garantida, não tem como, um filme espetacular, já estou abrindo meu voto aqui no começo da minha narrativa, mas, e aí, é 5 ou é 6 para esse filme? Aguardem, no final eu trago ela para você. Começando com a sinopse, então, o enredo do filme, o gênio, bilionário e playboy, o Tony Stark, que atrasou a parte aí no filme, ele que herdou de seu pai, o empreiteiro de defesa das indústrias Stark, está no Afeganistão, dilacerado pela guerra com seu amigo, o tenente-coronel James Rhodes, para demonstrar o novo míssel Jericó, após a demonstração, o comboio é emboscado, e Stark é gravemente ferido por uma de suas próprias granadas lançadas por foguete, ele é capturado e preso em uma caverna por um grupo de terroristas, os Dez Anéis, e um eletro-ímã é embutido em seu peito por seu companheiro refém, para manter os fragmentos da bomba longe do seu coração. O líder do Dez Anéis, o Raza, oferece a Stark liberdade em troca de construir um míssel Jericó para o seu grupo, mas Tony e seu companheiro lá concordam que Raza não vai manter a sua palavra, vai matá-los assim que tiver o míssel, certo? Stark e seu companheiro silenciosamente constroem, em vez de construir a bomba, constroem um poderoso gerador elétrico chamado Reator Ark, para dar energia ao eletro-ímã de Stark, e um poderoso traje de armadura para ajudar na sua fuga. Embora mantenha o fato escondido quase até a conclusão, os Dez Anéis descobrem as intenções, ou melhor, descobrem, que a intenção não é fazer o míssel, que tem algo errado, né? E aí tentam entrar no local, mas aí rapidamente eles conseguem terminar a obra, digamos assim, e aí ele consegue, o Stark consegue então fugir daquele local. Depois, lá na sua mansão, na sua oficina particular, ele segue o projeto para aperfeiçoar a sua mais nova invenção, fazendo então o traje do Homem de Ferro. Vamos parar por aqui com a sinopse, não vamos contar o filme para você, é apenas trazer o início dele, para você tirar a sua conclusão, e ver se vale a pena você assistir, se você gosta desse tipo de filme. É um filme original, com toda certeza uma ideia completamente diferente, essa ideia de colocar o eletro-ímã no coração dele, é algo espetacular, dali que vem a energia para o traje, a forma como tudo foi feito, o começo do filme, realmente espetacular. Ficha técnica The Iron Man, produzido nos Estados Unidos, em 2008, 126 minutos de duração. A direção do John Favreau, o ator principal, com a sua excelente atuação. Não tem outro nome para colocar no lugar do Robert Downer Jr., parece que o criador do filme foi lá para o futuro ver como ficaria, e aí voltou e... não, é esse mesmo. Ficou perfeito, né? Robert Downer Jr. é o Tony Stark, não tem como colocar outro no lugar, não dá para imaginar outro ator fazendo esse papel. Ficou perfeito, uma atuação perfeita dele. Eu já vou abrindo aqui um dos pontos positivos desse filme, né? O gênero, ação, aventura, ficção científica, lançado nos Estados Unidos em 12 de abril de 2008, no Brasil chegou em 30 de abril do mesmo ano, o idioma inglês foi orçado em 140 milhões, custou 140 milhões de dólares, e arrecadou nos cinemas 585 milhões, quase 5 vezes mais de arrecadação. Então, dito isso, trazendo a ficha técnica deste belo filme, vamos aos pontos negativos e positivos que eu encontrei assistindo ele novamente. Vou trazer um ponto negativo só aqui. Eu queria ter visto a queda do vilão, né? Não apareceu o vilão caindo ao solo, né? Naquele momento do filme lá, em que ele voa junto com o Tony Stark, né? Com o Homem de Ferro, e ele cai, né? Não aparece a queda dele, né? E aí, depois ele sai inteirinho, né? Enfim, poderiam ter mostrado a queda. Mas tudo bem, né? Em nada atrapalha a qualidade enorme deste filme, esse pequeno detalhe que eu encontrei. Citar aí para você o único ponto negativo que eu vi no filme. Pontos fortes. Vamos lá. Como eu já disse, ele é o ator principal, com certeza espetacular a sua interpretação. Mas um ponto forte, é um herói diferente do que nós estávamos acostumados a ver até então, né? A Marvel, que tem esse detalhe, né? Heróis diferentes. Até aí você tinha Flash, você tinha Superman, né? Todos com poderes, né? Enfim, esse é um herói sem poder nenhum. Simplesmente ele tem a tecnologia, tem o dinheiro para fazer também e faz, né? Faz usando tecnologia e aí consegue ser um herói. Coisa linda, meio surreal, mas ver aquilo, né? Ser balas indo até ele, mísseis indo até ele, é algo espetacular de se ver, né? Independente se poderia ser realidade ou não, né? Mas enfim, é muito bonito, muito legal. Então, ponto forte também, a questão do herói diferente. Nesse quesito, e também a questão do herói que bebe, é mulherengo, né? Também, isso aí com certeza alegra os espectadores. Então, ponto forte para o herói em si. Outro ponto forte, efeitos especiais, né? Já falei antes, né? A questão dos tiros e os mísseis contra ele, enfim. Aquela armadura voando é um espetáculo também, né? Baita efeito especial, realmente. Está de parabéns a produção desse filme. Por falar em armadura, outro ponto positivo. É linda essa armadura que fizeram, né? Linda mesmo nesse primeiro filme. Me referindo já à armadura nova, né? A primeira feita lá dentro da caverna é uma coisa, né? Mas depois que ele aperfeiçoou e pintou de prata e vermelho, realmente ficou espetacular. Está aí a qualidade que com certeza tem essa armadura. Dito isso, vamos encerrar com a nota, né? Nossa tradicional nota, né? Lembrando que cinco se o filme é bom e seis estrelas se vai para o meu acervo particular de preferidos, né? Difícil, confesso que é difícil da nota, como eu falei no começo do áudio. Você dar a nota é algo... Você tem que comparar com outros filmes muitas vezes, né? Mas enfim, eu vou arriscar aqui e dar. Se tivesse cinco estrelas e meia, eu daria para ele, mas não tem, né? Então eu vou dar a sexta estrela. Realmente é um filme espetacular. Me surpreendeu do começo ao fim. A emoção do começo ao fim é de tirar o fôlego, realmente. A produção, os efeitos especiais. E me arrepiou num momento, né? Tive arrepios em um momento do filme, né? Então, só esse ponto aí já é algo realmente espetacular. Então, seis estrelas para Iron Man, filme lá de 2008. Até a próxima. Lembrando que tem muito mais filmes aí no site, né? Acesse www.adquira.comigo.com.br Procure no menu ali, vai ter sites by Ariel. Muitos filmes interessantes, com a minha opinião neles, né? Para você verificar, tá certo? Agora sim, abraço e até mais!